É, virou um milho, uma cara esquisita, o milho fez harmonização facial, ó Hora dos memes! E antes de começar esse vídeo, eu queria falar que eu fiz uma proeza gigantesca O que você fez? Um homem vai abrir um pote de creme de ricota, corta o dedo no creme de ricota Nem pra eu tá fazendo uma coisa mais máscula, né? Tipo, nossa, ele cortou o dedo com a faca de cortar carne Eu cortei com a tampa do creme de ricota Agora eu lembrei, realmente ele cortou, mas não sabia que você tinha colocado um band-aid É, eu tinha, porque toda vez que eu tô lavando minha mão, fica ardendo Mas chegou a cortar tanto assim? É, a tampa do creme de ricota é poderosa Eu sou o perigo Despertador, 5h30 da manhã, eu às 2h30, no celular? Ah, não, gente, aqui em casa não é assim, não Não, a gente dorme Eu gosto de dormir, dormir é muito bom Pra que eu vou ficar no celular, sendo que dormir é a melhor coisa? Principalmente quando eu tenho tempo de dormir Ah, mano, eu tenho um ponto Hoje era 5h da manhã, eu tava acordando Pra ir no banheiro e depois perder o sono Nossa, dá raiva quando você tá mó dormindo Tipo, ai, minha bexiga precisa ir no banheiro Nossa, muita Porque você tá lá, num soninho assim, tão bom Você fala, ai, vou ficar por aqui Ai, ai, a bexiga parece que grita assim Ei, preciso que você vá no banheiro Minha irmã, cadê meu creme depilatório? Eu achando que era shampoo Coitado Como assim, gente? Não, não é possível que isso é verdade Passar o creme depilatório na cabeça e ficar careca? Os carecas tinham que saber isso pra economizar É um gênio Querida rindo com o filtro que ela colocou na cara da sua boneca A boneca Nossa, que filtro esquisito Muito Deixa todo mundo rindo meio dinossauro Aliás, dinossauro ri? Eu não tenho certeza Ah, o bar nem ri, né? Outras pessoas rindo normalmente Ah, rindo todo discreto, todo fofo, né? Nem faz barulho quando ri Eu rindo igual uma foca engasgada Ficando vermelho Igual uma pimenta E perdendo todo o ar Peraí, como que você tá escutando? Você não tá escutando? Não Tem que usar isso no seu trabalho Eu não sabia Agora eu estou com o equipamento certo Quantos minutos demorou pra Manu perceber? Nossa, estou sem ouvir nada Olha lá, que fofinho É frango? Hoje eu fiz um filé de frango pro manjericão Ele está muito mimado Criança mimada Uma alfacinha Ele está escondendo Ah, é pra... Ah, olha lá A vida saudável tem que ser assim Pro cachorro comer uma... E ele põe pra fora Eu falei, nossa, o cara conseguiu fazer o cachorro comer uma alface Falar uma coisa O manjericão está numa fase que ele não está comendo a ração Ele quer comer outras coisas e não a ração dele Gente, na minha vida eu não tenho tempo pra cozinhar nem pra mim Agora eu tenho que cozinhar pro cachorro Porque ele não come ração Ele fala, não quero ração Eu quero um filé de frango Aí eu tenho que parar tudo e fazer um filé de frango pro cachorro Detalhe, a gente não cozinha nem pra gente Porque a gente come marmita congelada Agora pra ele eu tenho que cozinhar O fato é que ele não está comendo ração Antes dele parar definitivamente de comer ração O que a gente fez? A gente pegou o frango Misturou na ração Misturou assim E falou assim Pronto, ele vai comer O bichinho não coloca a comida na boca e gospe só a ração Ele faz isso Ele pega o frango e solta a ração E come só o frango Você é mimada? Você está no mercado É isso Do nada vem o Homem-Aranha Imagina, você está andando no mercado e alguém te taca o Homem-Aranha Antes é de brinquedo Duro seria se fosse a pessoa de verdade Ia bater no ombro, cair e se machucar É verdade Quando o dog não passeia faz tempo Nossa, puxou muito Nossa, se eu tiver um cachorro desse ele me leva então? O manjericão quase te leva O manjericão que é desse tamanzinho quase leva a Manu embora Inclusive, sabe o que é muito legal do manjericão? O que? A nova coleção de camisetas Hoje eu estou com essa O Gabriel está de raciocinando E também ainda vende A coleção pets do manjericão ficou incrível Ficou Link na descrição Eu abrindo meu guarda-roupa Nossa O que é isso? Caramba É a lavanderia? Essas roupas são limpas? Eu não sei Eu achei muito legal Parece uma metralhadora de lençol Chegando em casa depois de ficar uma semana na casa dos amigos É porque na casa dos amigos você não tem uma dificuldade no banheiro Você queria não ter entendido Eu não sei vocês Mas quando eu viajo e fico numa casa estranha Onde tem uma privada estranha Eu não consigo fazer o número 2 Não dá Não dá Tem que fazer na sua casa Eu só consigo fazer o número 1 2 não sai Não sai Fica travado dentro do seu organismo Tipo, eu me recuso a sair Aí quando eu volto pra casa é tipo isso aí Morria de medo de ficar ranzinza aos 50, 60 anos Mas graças a Deus isso não tem como acontecer não Porque eu fiquei assim aos 20 É Já consertou um problema Tem uma coisa que me tira do sério e me deixa ranzinza Barulhos Um vizinho fazendo obra É Cara, o vizinho aqui do lado da nossa casa Ele do nada contrata um monte de pedreiro E os pedreiros estão o dia inteiro com uma máquina de quebrar tudo Quebrando parede, quebrando teto, quebrando tudo A gente vê tanto aqui os caras fazendo obra, agora a gente pode ver pela janela Fazer um react ao vivo assim, dos pedreiros na obra Médico, vai ser só uma picadinha, o menino gritando na sala Isso aqui é a pessoa no consultório ouvindo, né Isso é uma montagem? Não, é um cachorro gigantesco que tá voando no consultório em cima das cadeiras Eu achei que era um cobertor de cachorro Cuidado 5 coisas que você não pode comer depois de acordar Película de celular Ainda bem que esse vídeo avisou Todo dia eu como uma Antena parabólica É, realmente eu não posso comer uma antena parabólica Metade de um tijolo Talvez um terço pode, mas metade Meia esquerda E a meia direita Ah, você não pode comer a meia esquerda, mas a meia direita você pode Todo dia eu tô acordando e comendo uma antena parabólica Agora eu sei que não pode Me veio uma dúvida aqui, eu gostaria que você participasse respondendo nos comentários aqui Você, quando acorda Você vai lá tomar o café da manhã E depois escova o dente Ou você escova o dente e depois toma o café da manhã e depois escova o dente de novo Ou não escova Porque eu não consigo levantar, escovar o dente e depois ir colocar Parece que foi à toa, né? Você escovou o dente à toa, porque você escovou o dente e depois comeu e sujou tudo Não, mas não é nem a questão de à toa É a questão de tomar o café da manhã, tipo, beber um café Com gosto de... É, não dá, pausa, 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 hora de lançar esse avião Mas o que que esse avião significa? Aguarde, em breve teremos um lançamento incrível pra vocês E não, não é um livro Em breve Quase dormindo O pernilongo no meu ouvido Ele passa reto, né? Você tá mal dormindo o pernilongo Essa noite, antes de dormir, eu fui lá no banheiro Eu peguei, fechei a porta do banheiro e matei três pernilongos Meio que prendi eles lá e matei com a toalha, assim, sabe? Tipo Indiana Jones, um chicote assim, ó Tipo Indiana Jones E aí eu fui dormir Sabe o que aconteceu? O quê? Ele veio no meu ouvido Outro, o quarto Eram muitos Testando a barra Ai Ah, doeu Nossa, doeu em mim Eu gosto de testar outro tipo de barra A de chocolate Essa é uma boa barra pra testar Que delícia Eis que só sobrou o capacete do irmãozinho dele Eu tinha um, gente O meu era um vermelho Tinha um ursinho, sei lá Não sei, o meu era um vermelho Que tinha alguns desenhos, assim, bem de criança mesmo Você sabia que eu usei ele até adulta? Porque o grande nunca havia na minha cabeça Minha cabeça é pequena Brincando de esconde-esconde Mas ninguém nunca fez isso Precisa pesquisar no Google Ah, tá Ele entrou no WikiHow E viu a imagem, ó Fique assim Aí ele ficou assim, ó Pronto Tá escondido Ah, eu entendi O que é isso? Eu entendi aí Eu não ia Levou o sapato bem longe agora O cara falou Eu vou jogar o meu sapato na bola E o negócio vai cair Olha o cara jogando o sapato Olha lá Tá bom de mira, hein Imagina alguém bom de mira Não é esse, cara Imagina agora alguém tá passeando na calçada A pessoa tá andando na calçada de boa Vem um sapato, assim Um dia, uma vez Você levou uma sapatada na cabeça? Não Mas eu andava na rua Já aconteceu de ser cagada de Pomba Pomba Ah, isso aí todos nós Quantas vezes já cagaram na sua cabeça? Porque eu me lembro umas duas Tudo isso? Quanto foi o seu? Mas teve uma vez que ela cagou no ombro, assim E uma vez eu fui atacada por uma pomba Eu tava sentada na mesa da faculdade, assim Na mesa? É Não tinha falta de educação Nem pra sentar na cadeira Não, eu tava lá no recreio E eu tava sentada lá Tinha uma roda, assim, da galera da minha sala Eu tava lá E já era um povinho, assim Eu não ia muito com a cara, sabe? A pessoa da sala da Manu vendo o vídeo Eu tava lá, né? Não, não era todo mundo Algum, sabe? Aí eu tava lá na minha cadeira, assim E tava lá Ouvindo o pessoal falar Algumas coisas que eu não entendia nada Eu era meio excluída Mas enfim Aí eu tava lá de boa De repente uma pomba veio em mim na cabeça Eu não sei se ela pensou que ela era um gavião E que tinha alguma coisa pra ela pegar aqui Ou o ladrão O ladrão também vem Pega algo e vai embora É Aí ela veio Fez assim Eu fiquei com o cabelo tudo assim E aí ela passa Todo mundo parou de conversar E olhou pra mim E eu Olha lá a Manu sendo atacada por uma pomba Ih, rapaz Nem a produção aguentou essa KKKKKK Valeu Valeu Renan, eu tenho uma triste notícia pra te dar Você fica feio chorando Que produção feia Galera da produção começou a rir do cara Quando eu acordo no meio da madrugada e olho afora Duas horas da manhã Ainda tenho cinco horas de sono Claro, Deus Isso não foi legal hoje Eu acordei assim Perdi o sono E já era cinco Não tinha mais nem como dormir mais Funcionando tudo bem quente Porno Lair Funcionando tudo, ó Bem quente Tá tudo funcionando Perfeitinho Tudo funcionando, ó Perfeitinho O negócio explode Ai, volta aqui no comentário, é bom Manu é viciado em comentários Eu sou Viu, comenta muito nesse vídeo porque eu gosto Já pode mudar o anúncio para forno Estava funcionando A sua carne fica com uma explosão de sabor Literalmente uma explosão Bolinha de sabão Ah, quem ensinou pra... Ah, tadinho Ah, cara dele Eu não estou me aguentando de tanto rir com esse vídeo Mãe, meu olho Ah, tadinha Mãe, meu olho Eu assustei de verdade Imagina ela Ah, o Cachup estourou a bundinha aqui, ó Voou Ela tava com uma camiseta branca fazendo isso Olha lá O que é isso? Uma abelha? Uma abelha Nossa A abelha tá muito louca Enquanto eu tô dormindo e sinto alguma coisa subindo na perna Eu estava num sítio, num final de semana tranquilo, dormindo Senti uma coisa gelada nos pés Era um sapo enorme que entrou no quarto Foi inacreditável Eu quase tive um infarto Nossa, credo, imagina se tá dormindo e vem um sapão no seu pé É por isso que eu não gosto de frequentar lugares que tem sapo É, tá bom Nossa, eu achei que ia ser uma fantasia muito fofa É, aí virou um milho Uma cara esquisita O milho fez a harmonização facial, ó Achei bonito, viu? Cavalão Ai, escorregou Nossa, eu nunca tinha visto um cavalo escorregar Tadinho Olha só Caramba, pegou uma onda Ai, deu a volta Parece muito legal isso Legal? Toda noite é uma dificuldade para dormir Ah, que você põe a coberta ficar quente Você tira, fica frio Você coloca ficar quente Aí descobriu o pé O bicho pode pegar o pé Normalmente em Ribeirão Preto era assim Aqui, onde a gente tá morando, é mais fresquinho Então não precisa disso Mas antes, o que eu fazia? Ligava o ventilador e botava a coberta até a cabeça No celular Ah, caiu no safari Tem uma leoa Como que pega esse celular agora? Você sabe que ir no safari assistir os animais tão perto do carro Não é uma coisa que eu tenho muita vontade de Porque é mó legal Ele tem toda a razão Questione os meus métodos, não os resultados Ah O que foi? Porque ele não pegou a batedeira? Isso é uma furadeira Mas deu certo Se deu certo, ele tá certo, não tá? Ele não pode estar errado Eu concordo A dupla mais eficiente do mundo O homem e a parafusadeira Um homem que não sabe usar uma parafusadeira Ele não pode nada na vida Nossa, ainda bem que eu sei É claro Minha pizza tá meio estranha A rodela tá possuída Hora de ir pra escola Um método muito eficaz Certeza que é o mesmo homem da parafusadeira Olha O Buzz Eu sei que não é o Buzz Esse é o Buzz Nossa, os dois se encontraram E os dois tão tão bugados quanto É tipo Você pode comprar a roupa original por um preço maior Ou a mais barata Eles compraram a mais barata Ó, o basquete Jogando a bola aí Ai, que dó Olha lá Jogou Não vem não É o negócio de furar a bola É impossível Cientista O sol vai explodir daqui 7 bilhões de anos E vai acabar com a terra Eu com 5 anos Mas é 7 bilhões de anos É, mas com 5 anos Talvez ele não entendia disso E como eles sabem que o sol vai explodir? Porque é o que toda estrela Como o sol faz No fim da sua vida Ela fica vermelha E explode Em um buraco negro Deus me ajuda a emagrecer Cachorro comeu pão Quando minha avó vai me chamar e fala o nome de todos os netos, cachorros e calopsitas Menos os meus Não é Estevam Pereira É Estevam Ferreira Com F Minha mãe, ela tem dois filhos Não é tipo minha avó que teve uma família inteira de filhos Foi só dois Um chama Gabriel O outro Guilherme E ela consegue confundir Ela chama meu irmão de Gabriel e eu de Guilherme Não pode, né? Só tem dois Eu não acredito no que eu ouvi Olha Nossa Nossa, machucou a outra pessoa O cara tá aqui de boa Levou uma esquentada na cara Olha lá Olha É uma cena de dorama? Ah, eu tava vigiando os viados ali, ó Olha lá os viadinhos Não é cachorro? Não, é um viado Aí apareceu um atrás dela aqui, ó Ela assustou Parece uma cena de um dorama Se você gostou desses memes Clica aqui que tem mais um vídeo de memes Continue aqui com a gente Um beijo com o Fluminhas Até o próximo vídeo